Agora vamos à música com o tal projeto que vos falei no início do programa. Um projeto muito sólido, cada vez mais a rasgar fronteiras, e ainda bem, que são os Dixie Boys e que lançaram em janeiro o último este Min Min Gal. E temos a oportunidade de os ouvir, daqui a pouco vamos também conversar com eles, mas já vamos ouvi-los num dos temas deste álbum. Fusquinho, 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 saiu em janeiro. Minhas e mesmas senhores, de Dixie Boys no nosso programa. Vamos a isto. Minhas e mesmas senhores. Minhas e mesmas senhores. Amém. Amém.